E a gente sabe, gente, eu comentei até aqui no A Tarde é Sua, isso foi no começo desse ano que a Globo cogitava, estava estudando uma troca no comando, né? A Poliana e a Maju estão juntas não faz bastante tempo, por volta de dois anos mais ou menos, quando a Maju saiu do jornal hoje. E o Fantástico comemora 50 anos no mês de agosto. Por incrível que pareça, faz tudo isso que está no ar. É impressionante. E a Globo começou a fazer uma série de estudos porque queria devolver ao Fantástico um nome masculino no comando da atração. E aí vários nomes começaram a surgir, um dos nomes que a gente está mostrando aí foi o do César Trale, a Globo começou a entender que ele estava pronto para se juntar, de repente, a Maju Coutinho. E isso significava, então, a saída de Poliana Brita do comando da revista eletrônica. A Poliana, sim, está no ar há muitos anos no comando, desde a saída da Renata Vasconcelos. E aí, gente, o que acontece? Uma fonte muito forte lá nos bastidores da Globo trouxe agora novas informações a respeito dessa troca no comando do Fantástico. E a gente vai dar informações agora exclusivas, informações que muita gente, inclusive, lá na Globo não está sabendo. A Globo tomou uma decisão definitiva se vai fazer essa mudança no comando do Fantástico. Seria a Maju e Trale. Seria a Maju e Trale. E ainda a Poliana tinha um estudo como correspondente internacional. Que ela foi já, né? Em Nova Iorque, ela já fez o período. Ela já fez esse trabalho. Quando ela foi chamada para assumir o Fantástico há alguns anos, ela estava com o cargo definido para ir para os Estados Unidos. Ela tinha casa lá já separada. Ela estava no Brasil quando ela foi chamada. A família estava se preparando e falaram, não, Poliana, você vai ficar porque tem mudanças no JN. Patrícia, na época, saiu do JN também. Enfim, trocas. O que eu tenho para contar para vocês? Um dos apresentadores que está lá no Fantástico é o Alex Escobar. O Alex Escobar está fazendo os cavalinhos e tal. Uma informação muito forte, a gente estava conversando sobre isso, deu como certo que ele teria se colocado à disposição para ser esse nome masculino a se juntar com a Maju Coutinho. E aí a Globo entendeu que esse não é o momento, que ele está bem nos cavalinhos, ele vai permanecer e que esse não é o nome. Então, isso aconteceu também nos bastidores. Mas, o que chega para a gente agora, diante do que está acontecendo lá na Globo, diante das confusões nas manhãs da emissora, diante da saída de Big Brother, de audiência, está uma confusão. O que a Globo entendeu, Sônia? Mudanças no Fantástico, no Comando, vão existir, mas não para agosto agora. Ah, desistindo agora? A Globo desistiu, deu um passo atrás e não vai mais mudar o time do Fantástico, porque entendeu que é um momento delicado na grade, é um momento com muitas trocas. O tralho saiu do grupo. O tralho vai continuar no JN, no JH por enquanto. O JN já estou colocando ele no lugar do pônei, né? Porque também está muito complicado. E seria ótimo. Exatamente. Mas o caminho natural me parece que é sempre esse, né? O caminho do JH ou do Fantástico e depois do JN. Eles fazem esse caminho, né? Esse caminho, é verdade. O que acontece, gente? Em agosto, a Globo vai trocar o cenário do Fantástico, lança quadros e decidiu permanecer com o Maju e Poliana. Isso nós falamos aqui, né? Foi. Foi. A Globo estava dando carta branca para troca de cenário e novos quadros para todos os programas. Foi antecipado por você, nos programas mesmo, né? E aí, gente... Deu carta branca até para a gente aqui, não foi? É, vai acontecer também. Vai acontecer também. Em agosto. A fonte... Aí eu perguntei para a fonte, falei, mas vai ter uma mudança? Quando é que vai ser essa mudança? Não me garantiu, mas disse que ano que vem, para 2024, tem a possibilidade de troca no comando do Fantástico. Por quê? Porque Poliana e Maju não casaram? Pelo contrário. O público aprova. Ótimo. Gosta muito. Gostou muito mesmo. Mas a Globo parece que quer insistir na forma de casal novamente e acha que precisa. E agora tem um detalhe que a gente trocou, que é a história, o Lobianco sabe disso também, a história do avanço do Domingo Espetacular. A Globo está de olho... Ah, mas eu estava pensando nisso, sabia? Quase. A Globo está de olho no avanço do Domingo Espetacular da Record e entendeu que nesse momento a atração vem crescendo muito, né, Lobianco? Mas é muito bem feito o Domingo Espetacular da Record. Sempre foi, na verdade, né? Eu acho que foi o único programa que realmente se aproximou do show da vida e ficou ali como uma opção realmente. E hoje está mais leve. Hoje está melhor, eu acho, do que o Fantástico. Está com mais pegada.